Bora acionar aqui o Lucas Josino, que já está na linha com a gente. O Josino, mais uma vez, como tem feito nos últimos dias, acompanhando a situação no centro de São Paulo, na região da Praça Princesa Isabel, é a Nova Cracolândia, uma concentração ali de usuários de crack e é muita, muita gente. Ontem tivemos uma operação de limpeza por ali, depois, horas depois do início desse trabalho feito pela Prefeitura, muitas dessas pessoas, e tem morador de rua, tem usuário de droga, tem dependente químico por outras drogas, enfim. Pessoas que não tem onde morar, onde viver, paciente psiquiátrico, tem de tudo. Tem criança, tem família, como já disse aqui o Josino. E logo depois da limpeza feita pela Prefeitura, barracas voltaram a ser montadas e instaladas por lá. Josino amanheceu mais uma vez nessa região e vai nos trazer a atualização. Bom dia para você, Josino. Oi, Sheila. Bom dia para você, para a Mayara, para o Ivan. Mais uma vez, um ótimo dia para o nosso ouvinte. Sheila, a gente está preparando uma série de reportagens sobre a Cracolândia que vai ser divulgada, exibida em todos os veículos aqui do Grupo Bandeirantes a partir da semana que vem. A gente conversou com alguns usuários na manhã de hoje, ontem também. Muita gente que se declara doente, está viciada, não consegue superar esse vício, está numa situação muito complicada. Gente que tinha vários trabalhos antes da pandemia, anos anteriores também à pandemia, e aí acabaram descobrindo o Crac e não conseguiram sair. São histórias totalmente diferentes, mas que levam centenas de pessoas ao mesmo lugar que é aqui a Praça Princesa Isabel. Nesse momento a gente consegue perceber, inclusive nosso repórter cinematográfico Anísio Barros está aqui com a gente, fazendo esse trabalho mais uma vez. São alguns caminhões da Prefeitura de São Paulo, guardas civis metropolitanos, que estão atuando na parte de trás da Praça Princesa Isabel, removendo as barracas. E a gente está do outro lado, onde ficam os dependentes químicos. O fluxo continua por aqui, Sheila. São centenas de pessoas consumindo o Crac a céu aberto numa das principais praças da cidade de São Paulo, Praça Princesa Isabel. A Prefeitura já removeu algumas barracas na manhã de hoje, já colocou lixo, restos de comida, de marmita, roupas que foram largadas por aqui, num caminhão. Ontem, por exemplo, os números foram atualizados agora há pouco, a Prefeitura calculou 70 toneladas de resíduos que foram retirados daqui. Mas quando a gente chegou aqui logo cedo, a parte que tinha sido desocupada da praça já foi ocupada novamente pelos dependentes químicos. E as barracas que haviam sido removidas já foram sustentadas mais uma vez. Além disso, agora a gente consegue perceber que os dependentes estão ocupando a parte central aqui da praça, continuam consumindo o Crac, enquanto na parte de trás são centenas de homens e mulheres da Prefeitura de São Paulo, de vários âmbitos, seja da limpeza urbana, os garis, seja da Guarda Civil Metropolitana ou então da assistência social, eles estão trabalhando e removendo os lixos. É muita coisa, viu Sheila? É muita sujeira, muita sujeira mesmo. O cheiro daqui é muito forte, é um ambiente totalmente insalubre e foi o que os próprios usuários disseram pra gente. Nós somos humanos, nós somos doentes e nem a gente consegue viver numa situação dessa. Mas é aqui que eles têm a droga e é aqui que eles ficam. Sheila? É o estado total de degradação, né? Inclusive, humana. Por isso é tão complexa a questão, mas que precisa ser assim, encarada, olhada. E é feia a imagem, né? Quando a gente vê, é feio, dói, né? E precisa ser tratada. É parte de um problema super antigo na cidade. A cidade convive com isso há mais de duas décadas. A gente precisa resolver isso. É isso, é verdade. E aí, é um trabalho conjunto, né? A gente tá falando de necessidade de a Prefeitura fazer, sim, também esse trabalho de limpeza, mas não é só. É o trabalho de assistência social, de acolhimento, de saúde pública e também de segurança pública, né? É, a gente vê, o Josino mostra as imagens, pra gente escrever pra vocês qual o cenário agora, né? De manhã, quando o Josino esteve, logo amanheceu, ele tava lá e tinha muitas barracas, muitas, de novo. Com aquela lona preta, né? E bastante gente usando o crack ali. Agora, o cenário que se vê é nenhuma barraca, ó, nessa imagem que ele tá mostrando ali. E cerca aí de uns 100, 200 dependentes químicos em volta do monumento da Praça Princesa Isabel. Então, a gente não vê mais aquele cenário, né? Que a gente via antes da Princesa Isabel, que eram muitas famílias que estavam lá. Gente que não teve como pagar aluguel mais e foi pra Praça Princesa Isabel, né? E agora, o fluxo convivendo aí, foram mais de 30 toneladas de lixo que as equipes da Prefeitura tiraram só ontem. E é um trabalho diário que tá sendo feito por ali. Josino mostrando toda a situação pra gente, como disse a Sheila, é uma situação que dói mesmo você olhar, né? Uma situação de degradação completa e ainda muita sujeira pelo chão. Apesar dessa limpeza da Prefeitura, ainda muita sujeira, papel, plástico, o resto de coisas ali na Praça Princesa Isabel. Josino, obrigada, viu, pelas suas informações. Bom trabalho por aí e até mais. Obrigado, Sheila. Até mais. Um abraço pra vocês. Valeu. E aí, veja só, né? Quando a gente fala da complexidade de se tratar isso, mas que isso precisa ser resolvido, vários ouvintes se manifestando aqui falando sobre a migração, porque é o que a gente vê acontecer. Esses usuários, muitas vezes, saem de um lugar, vão pra outro. Surgem mini-cracolândios também. Ou eles migram, como migraram, pra Praça Princesa Isabel. E como muitos ouvintes estão falando, agora eles estão migrando pra Paulista, pra Avenida Paulista, né? Ouvinte que passa por lá e tem notado esse movimento também. Então, veja, vai migrando, migrando, mas o problema em si, ele não resolve, ele só muda de lugar. Enfim, a gente vai continuar em cima desse assunto, tratando sobre todos os aspectos que o envolvem, né? E, claro, com mais da nossa reportagem falando ao vivo de lá.